Hoje eu vou mostrar aí para vocês um lugar para caçar DL, que são os DLs da Apoi E para ir lá você vai precisar da Holly Tibor, que é a Bíblia do Tibia E vai precisar de um frasco aí de sangue e um frasco de óleo que vende nessa NPC aqui Um vial de sangue e um de óleo, que são esses dois itens aqui, beleza? Vial of Blood e Vial of Oil Comprando ali, então nós vamos agora em direção a essa Hunt Eu vou mostrar aqui para vocês certinho como que chega lá, tá? Lembrando que você vai precisar da Bíblia do Tibia, como eu disse Se você já pegou ela e perdeu, eu vou mostrar para vocês também Onde que vocês podem estar comprando uma aí Para você conseguir acessar essa Hunt Bom, aqui nós vamos então para Venore E vamos por aqui, chegar nessa Hunt aí, tá? Ela já foi uma Hunt bem disputada antigamente, porém hoje em dia ela é vazia, tá? E é uma Hunt muito boa aí para level mais baixo caçar Mage na SD, RP aí no Bolt Knight, Knight eu não sei se vale a pena caçar DL não, tá? Mas se você for Knight, você pode ir lá e testar Beleza, então estamos com os dois vials aqui Agora então nós vamos vir aqui para a esquerda nesse caminho de pedra Não é tão longe É uma Hunt que fica em área free, porém Você não vai conseguir entrar lá sendo free, tá? Você tem que ser aí Premium Account para acessar essa Hunt Mesmo que ela fique aí Em área free, já que ela fica ali na onde é a POI Só que é antes da POI, tá? Você não vai enfrentar nenhum monstro perigoso O perigoso mesmo vai ser o DL aí Dependendo do level que for o seu personagem Eu já tomei HS para DLC e ele tá nem na minha tela Sendo Druid level 60 Porém eu não sei se eu tava com 7 de fogo Eu acho que eu não tava Bom, aqui nesse local Você vai poder comprar então a Holly Tybal Você vai falar High Trade Custa 1000 de Gold E você vai ficar com ela Você não vai perder ela A não ser que você Joga ela fora ou guarde no DP Não ache mais E agora nós vamos para o sul Lá perto Da onde que é a POI, tá? Então vamos aqui para o sul Vamos conseguir Entra lá Você vai precisar de uma pá Para chegar nesta Hunt Beleza Aqui então você vai ter que achar um buraco Para você cavar Se eu não me engano Talvez tenha que ter Destroy Field, tá? Porque se ninguém tiver entrado aqui ainda Você pode precisar de Destroy Field Eu esqueci de falar Mas você também vai precisar de uma pique Para cavar nesse lugar aqui Que fica escondido Então traga uma pique aí Aí você vai descer nesse local aqui E aqui você vai usar o Vial of Blood Nessa plaquinha aqui Aí você vai ser jogado para fora E nessa parte aqui E nessa parte aqui você só passa Se você tiver com a Bíblia aí No seu inventário Senão esse negócio vai te guspir para fora Beleza Entramos Aí aqui tem a porta Para você passar Você passa aqui E desce nesse buraco Aqui Você vai ter que usar o Óleo, tá? Então você usa aqui o óleo na alavanca E aí você vai conseguir usar ela aqui de boa Aqui Se eu não me engano Você tem que usar a picareta nessa pedra Daí a pedra cai na lava E aí descendo aqui Já é então Os DLs aí da porta Toda essa região aqui Que esses buraquinhos amarelos Os buracos são falsos Vai ter DL E alguns dragões aí também Mas o foco aqui É DL, tá? Olha aí Tem muito e muito DL aqui Para você caçar de boas E como eu disse Essa hunt aqui hoje em dia Ela é abandonada Talvez Muito talvez Em servidores novos A galera vem aqui Para rushar Porque é um bom lugar Para rushar level baixo Então as pessoas Talvez Venham aqui Em servidores novos Mas servidor antigo Eu duvido que alguém Venha aqui, viu? Talvez um ou outro De vez em quando Já que eu acho Que é mais fácil Se você vir aqui Do que no Diffenrock Olha aí Então tem muito DL Então essa aí Foi a dica de hoje Se você gostou Deixe aquele like Se inscreve aí E até mais